Olá, eu sou Moza Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. E disse ao Moçambique inteiro que ele te ama e te quer de volta. À volta, tá aceito pedir desculpas. É muito estranho isso, mas nem queria que isso fosse pro ar, porque eu também acordei com chamadas, mandaram meus vídeos e tal. E eu até pedi pra não falarem e tal. Mas ok, já que falaram, já que está no ar, né? Eu também não posso ficar muito tempo, toda hora estou a ser mal falada, por calar, na verdade. Eu, primeiramente, não sei, é pedir desculpas porque não estou a entender esse pedido de desculpas, porque eu tive algo com o Lloyd, sim, tivemos uma relação que não deu certo durante muito tempo, não deu certo. E o que acontece é que agora acabou porque não existe sentimento da minha parte. Eu não vou mentir, não existe esse sentimento. E durante muito tempo existiu essa situação de a pessoa não quer aceitar que não existe isso. E eu também não vou viver a ser chantageada. Primeiro, essas fotos são antigas, não são recentes. São de anos atrás. Como é que a pessoa, sem minha autorização, tudo bem que eu tirei as fotos, quis tirar as fotos, foi da minha livre espontânea vontade, mas nunca as devoar. Se a pessoa quer pedir desculpas, eu quero conversar sobre algum assunto, por que que não falou de outra forma? Porque eu nunca expus o meu relacionamento, na altura quando existia relacionamento, nas redes sociais. Minha vida privada nunca está nas redes sociais. Então, por que que ele coloca isso nas redes sociais, sem a minha autorização? É uma coisa muito estranha. Estão a falar, estou a ouvir pedido de desculpas, eu sozinha estou a ficar burra. É pedido de desculpas de o que? Estão a expor a minha imagem. Por que? Minha família não conhece Lloyd. Minha família está a ver, está a perguntar o que é. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. E eu sou da opinião que todo homem, quando acaba, tem que aceitar. Eu tenho que ficar com uma pessoa obrigada? Não posso. Não posso, é homem, é mulher, a pessoa tem que aceitar. Se quer arranjar uma forma de conquistar, quer arranjar outra forma, do que ameaças. Porque isso soa como se fosse ameaça. É uma coisa privada. Não, Biba-se, Biba-se. Ele pediu desculpas. Sim, isso é o que está a ver nas redes sociais. Mas tu não conheces a história real. Não é desculpa, está bem, é desculpa porque fez o quê? É desculpa por o quê? Uma relação que terminou faz tempo. A pessoa não quer aceitar. É necessário que a pessoa aceite. Eu saio para um sítio, a pessoa tem que me seguir. É o que é isso? Eu quero viver em paz. Tá bom, Biba-se. Não é guerra. Não é guerra. Deixa eu terminar, porque isso está a minha doer. Porque eu estou a receber chamadas de pessoas. A pessoa não quer. Quantas mulheres neste mundo terminam o relacionamento, a pessoa está a negar. É para fazer o quê? Acabou. É uma relação que acabou. Não é porque fez isso ou fez aquilo que precisa de desculpas. Eu quero o melhor para ele. O melhor. Porque fora isso, tivemos também momentos muito bons. Mas também não pode obrigar a pessoa a ficar contigo. Ninguém é obrigado a fazer isso. Então, não é pedido de desculpas. Se for já perguntar a pessoa, é pedido de desculpas porque fizeste o quê? As coisas que a pessoa fez no passado, eu nem estou a levar em conta. Estou a levar em conta sentimento que já não existe. Quando não há mais sentimento, não adianta. Estão a me expor nas redes sociais. Não dá. Tá bom, Biba-se. Acabou esse assunto. Acabou. A pessoa não quer. A pessoa não é obrigada. Não é primeira vez a me fazer. Basta eu terminar, tem que ser chantageada e ter que voltar. Não pode. Tá bom, Biba-se. E não é uma mulher merece isso. Tá bem, Biba-se. Tá bom, Biba-se. Sim.